Uma denúncia anônima levou guardas municipais de Campinas até uma tubulação na periferia de Campinas, onde estavam escondidas uma arma e drogas. Vamos chamar aqui o repórter Guilherme Selegato, que tem mais detalhes. Oi, Guilherme, boa noite. Oi, Sena, boa noite pra você, ótima noite a todos. Pois é, toda essa situação aconteceu na Vila Formosa, aqui em Campinas. Os agentes acessaram a tubulação de águas pluviais e encontraram uma sacola, onde estavam ali diversas embalagens para entorpecentes, além de munições, celulares, cartões de banco e uma pequena quantidade de drogas e R$ 11,00 em moedas. Todos os itens foram apreendidos e levados para o 5º Distrito Policial, que atende ali a região da Vila Formosa. Esse material encontrado hoje, inclusive, fica na mesma região, onde, na semana passada, a GM localizou mais de 4 mil porções de entorpecentes que estavam ali em uma outra tubulação. O patrulhamento, então, segue intensivo ali pela Guarda Municipal para coibir esse tipo de ação. Sena. Muito obrigado, Guilherme, pelas informações. Boa noite pra você.